o cabelo não é uma bala é uma minha fresca o cabelo é uma bala é uma bala é 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 Vem aqui! Vem aqui! Botei atrás do macaco solto. Meu cabelo tá lisinho. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui também! Não posso comer mais não, quase de hora. Vou molhar a minha cabeça também! Vem aqui! Vou molhar a minha cabeça também! A sua cabeça tá grande, Amanda? Tá! Dandão? Aham! Amém.